Hoje é quarta-feira, dia 30 de janeiro de 2019 e claro, estou aqui no Cocatec, seu programa mágico diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, VPN, Facebook, resultados trimestrais, frete e muito mais. Agora sim o ano começou, publiquei o cast falando do melhor que tem, de acordo com a Apple, na App Store, quero fazer a minha versão do melhor, na verdade é até um pouco mais abrangente, não só o melhor do ano passado das lojas, mas também aquilo que tem que estar no seu radar, aquilo de alguma maneira que você tem que conhecer, uma maneira de celebrar também os aplicativos antigos, tudo aquilo que tem de interessante na loja, fazer essa baita listinha, aproveitei janeiro para organizar a casa e comprometi também em janeiro a ler um livro por dia, deveria portanto estar com 30 livros lidos, não cheguei aos 30, estou aí com uns 25, alguns dos livros demoraram dois dias, para quem ouve podcast isso é bem fácil de ser feito, porque você tem os audiobooks, inclusive eu fiz uma participação no podcast do Ubuki, o Bookcast com o Félix e o Otati, vou deixar o link aqui, gravei com eles também, isso ano passado, vou publicar e falar de como você pode, pelo menos 7 livros em, tenho um demo de 30 dias, pelo menos 7 livros você consegue ler em um mês, se você ouve podcast, aproveitei em janeiro, fiz isso em janeiro, porque é mais calmo o universo de podcast, a galera dá aquela desacelerada, fiquei satisfeito, o papo que eu bati lá no Bookcast foi sobre organizações exponenciais, link como sempre, aqui nas notas do episódio. 2 grandes destaques, os resultados da Apple e também a VPN do Facebook, descobriu-se que o Facebook estava pagando 20 dólares para pessoas de 13 a 35 anos, 13 é a idade mínima para você ter conta no Facebook, mas são adolescentes, pelos seus dados de navegação, era uma VPN, 3 empresas que atuavam em nome do Facebook, na verdade ocultando o nome do Facebook para não parecer que era do Facebook, eles tinham essa VPN que não estava na loja, usava aquele esquema de instalar como se fosse beta, de instalar como se fosse uma empresa testando, isso até vai contra as regras da App Store oficialmente, você pode ter um aplicativo próprio para sua empresa que não está na loja, fechadinho, mas é para sua empresa, é um universo fechado, é para teste, não é para coletar dados, não é para fazer uma VPN como fazia o Facebook, tinha esquema de você convidar pessoas, aí você ganhava grana e tudo isso para obter os dados de navegação, não só os dados de navegação, mas passa por ali todo o seu tráfego, suas mensagens, os e-mails, tudo, 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 por isso, né, ontem, terça-feira, foi o dia mundial da privacidade, por isso até falando sobre questões de VPN, anti-tracking, segurança e ainda vem mais coisa por aí, aí você vê a importância de você ter uma VPN, que seja não só VPN, software como um todo, ele tem que ser confiável, a gente viu o bug da Apple com o FaceTime em grupo, não vejo ali uma maldade, deliberadamente uma maldade, faltou zelo, faltou, não, é o tal do teste, faltou sim teste, faltou qualidade, a Apple até já desativou o FaceTime em grupo, já está tomando o processo, tem realidades e realidades, você conversando com um amigo é uma coisa, mas por exemplo, um advogado que está numa conversa com um cliente tomando um depoimento e outra pessoa acaba escutando, a Apple está tomando processo por negligência, uma série de coisas, mas não, uma coisa deliberada, não é uma construção de barragem, construção de barragem é uma tecnologia dominada, tem aquilo que você tem que fazer, tem as regras de segurança, segue tudo aquilo direitinho, você tem a fiscalização, quando você traz uma nova funcionalidade, você tem esses riscos, agora, você deliberadamente, não, vou aqui coletar os seus dados, você se passar por outra pessoa, é o Facebook que está aqui na ponta, colhendo os dados, com o Onavo, já tinha o Onavo que está fora da loja, agora, o Facebook retirou, parou com isso, eram três empresas que atuavam em nome do Facebook, não vai mais usar, está tirando do ar essa iniciativa, porque soou muito mal, foi com o Onavo, por exemplo, que o Facebook sacou, caramba, o WhatsApp tem o dobro de mensagens do que o Messenger, vou comprar esse negócio, especificamente no Onavo, a App Store permite que você faça análise, analytics do seu aplicativo, mas você não pode coletar dados dos outros aplicativos para fazer analytics, para fazer marketing, que é o que o Onavo acaba fazendo, você tem todo o tráfego, você vai coletando, você sabe quais são os aplicativos que estão instalados pelo tráfego, e aí você tem todo o analytics. A multa recém que o Google tomou na União Europeia, ainda que não faça diferença, no final das contas, para o Google, é interessante porque mostra que a galera está de olho nesses gigantes, esses gigantes não podem fazer qualquer coisa, Uber e afins, a galera ficou muito em cima, até porque Uber acaba afetando o mundo real, Google, Facebook e afins, eles afetam mais o universo virtual, talvez a gente tenha sido meio leniente, e com isso essas empresas acabaram achando que poderiam fazer qualquer coisa, tem que ter liberdade sim, principalmente para os pequenos, para os grandes, tem o debate, se tem ali uma regulação ou não, mas o ponto é, se o Facebook seguisse as regras que a gente já tem hoje, fazer isso aí já não é legal hoje, você, as próprias regras da Apple não permitem que você faça isso hoje, literalmente um abuso. Na verdade, verdade, o Facebook está parando no iOS, essa coleta de dados no iOS, no Android continua. Essa coisa de universo conectado, de timeline, de compartilhar, de curtir, na prática é uma coisa que a gente não entende, inclusive no mundo real, a gente tem um entendimento que as pessoas que a gente conhece, que a gente tem contato, nos influenciam, mas a verdade é que o entendimento hoje é que até os amigos dos amigos nos influenciam, no mundo real, esquece o mundo virtual, para você ver como é que a coisa é complicada. No mundo real, se você tem um amigo que se divorciou, você tem uma chance de se divorciar também, em 75% a mais, aumenta as chances de divórcio. E se os amigos dos seus amigos se divorciam, pessoas que você nem conhece, tua chance de divórcio aumenta 33%. Óbvio que precisa-se de mais estudos, a gente não pode confundir causa com correlação, talvez exista algo maior, mas o entendimento hoje é que não tem doenças contagiosas, e pelo contato você pega uma doença, você teriam determinados comportamentos que são contagiosos quando você entra em contato com a pessoa, mas existem comportamentos que são contagiosos por causa dos amigos dos amigos. Já é complicado de entender no mundo real. Imagina isso num mundo de timelines, de conexões, onde você faz, no caso do Facebook, faz amizade muitas das vezes com pessoas que você nem conhece, é o universo, olha a doideira que é isso. E exatamente por a gente não entender, não vale a pena proibir, eu já penso, tem gente que pensa, então proíbe isso. Não, vamos entender primeiro esse negócio, ver como funciona. O que não pode é você ter abusos onde as empresas querem única e exclusivamente arrancar dinheiro de você sem oferecer nenhum benefício em troca da União Europeia. Então, o Facebook vem cá, chega aqui, explica melhor pra gente qual é essa ideia de unir WhatsApp, Instagram, Messenger, cobrando um posicionamento bacana. Você tem agora, em maio, as eleições pro parlamento da União Europeia, 350 milhões de eleitores, tem todo um zelo em cima disso. O Google, no Jigsaw, tá com o Project Shield pra proteger de negação de serviço, DDoS, as estruturas, entidades ligadas às eleições. Essa é uma iniciativa legal, né? Essas empresas abusam, sim, mas às vezes fazem coisinhas bacanas. Facebook vai montar uma sala de guerra pra monitorar as fake news na Europa, na Irlanda, que é mais... O WhatsApp Web tá ganhando o suporte ao picture-in-picture, dados vazados. Isso no Brasil, 190 milhões de CPFs e 35 milhões de CNPJs do Check My Carro. Era um ambiente de teste, mas tava exposto. Outra coisa também, uma maneira de você localizar as pessoas em Brumadinho, através do sinal de celular. Hoje, provavelmente, quarta-feira, a bateria já acabou, mas os celulares, eles ficam, quando não tem sinal, tentando, conexando. Então, é uma maneira de você achar as pessoas. Tanto que a justiça, no final de semana, quebrou. As operadoras ainda não entregaram. Quebrou esse sigilo de localização e abriu não. Me diz aí onde é que tá todo mundo aqui dessa região pra tentar acelerar a localização. O Google deu mais detalhes da sua iniciativa de acabar com a URL. Disse que a ideia não é com acabar a URL em si. Pelo menos, por hora, tinha muita gente preocupada que isso daria muito poder pro Google. Talvez até por isso ele esteja dizendo, não, o que eu quero aqui é o seguinte, garantir que os hackers não estão abusando das URLs. Tô desenvolvendo aqui uma inteligência, uma heurística, pra determinar se é uma URL ok ou se foge do padrão de alguma maneira e tá sendo usado pela hackeragem, é algum tipo de ataque. Dos resultados da Apple, venda de iPhones, ela não revela mais o número de aparelhos vendidos. Estima-se 66 milhões de aparelhos. No total, foram uma queda de 15% em relação ao mesmo período no ano passado. Dentro daquilo que ela falou no início do ano, 84 bilhões de receita, 20 bilhões de lucro. Foi o segundo melhor trimestre da Apple. Virou a curva, tá? Numa descendência, mas não foi abaixo dos outros trimestres. Só abaixo do último. Tiveram diversas coisas interessantes. O Timóteo reconheceu, é, talvez o preço aqui não tenha colaborado muito com as vendas de iPhone. Vamos fazer o seguinte, vou pegar aí alguns mercados internacionais e vou baixar o preço. Não necessariamente isso tem a ver com o Bolsonaro. Falando, ô Timóteo, lá na mesa em Davos, pô, dá uma descontinha aí no iPhone. Mas a questão do dólar, que tá forte, parece ter muito mais a ver com o cenário mundial. Que a coisa tava bagunçada na China, né? A gente já sabia. É difícil de conseguir grana. Só que desde março agora voltou. Finalzinho do ano, a China voltou, liberou os jogos. Mas de março a finalzinho de dezembro, não tinha novos jogos. A China não permitia novos jogos no App Store. Obviamente, isso é um back na questão de serviços. Tem problemas também na Turquia. China não é o único país problemático. Timóteo também falou que os usuários estão ficando um pouquinho mais de tempo com os iPhones. Estão demorando um pouquinho mais pra atualizar. Nas outras partes, foi ok, Mac cresceu. Os usuários estão crescendo. A base de usuários é gigantesca da Apple. Tá crescendo, continua crescendo. Apesar do preço, saiu uma pesquisa mostrando a fidelidade do usuário iOS. E vem crescendo nos últimos tempos. Continua alto. Nunca foi tão fiel o usuário de iOS. No sentido de trocar de sistema. Apple Music tá legal. Apple News, sim, tem que crescer mais um pouquinho. Tem que aumentar o Apple Care. No geral, foi aquilo que a gente já tinha sido informado. A ideia é que o próximo trimestre ainda seja ruim. Ou melhor, que os problemas continuem. Timóteo também falou outra coisa que eu achei bacana. Que ele quer, junto do AirPlay 2, com o conteúdo original, fazer parte de cortar os cabos. De acabar com esse esquema das TVs a cabo. Não só migrar o Apple TV como um decoder de TV a cabo, usando aplicativos. Mas também agora você tem o Apple TV dentro das TVs com os AirPlay, com os iTunes, HomeKit. Aliás, HomeKit, Wearables. Toda essa parte de acessórios, digamos. Sucesso. Apple Watch, AirPods. Embora eu tô curioso pra ver o que vai acontecer com os AirPods agora. Porque tá chegando uma onda de reclamação daquilo que eu falei com vocês. Ó, a bateria não tá durando nada. Porque tá virando dois anos. Do ponto de vista de bateria, os AirPods cumpriram a vida deles. Tanto que eu falei, ó, não, tô pensando aqui, vou deixar o meu. Pegar um novo, vou deixar o meu. Só pra atividade física, pra aquelas atividades ali de uma horinha. Porque não tá durando mais como durava. Do ponto de vista de grana, é frustrante. Mil e quinhentos reais, dois anos, não tá durando nada. Por outro lado, a gente sabe, é bateria, bateria desgasta. Não esperava nada diferente do ponto de vista técnico. Tá dentro daquilo que eu esperava. Mas, né, acaba sendo frustrante. No geral, o mercado gostou dos resultados. Tanto que as ações da Apple subiram 4%. A bola da vez parece, sim, que vai ser a realidade aumentada. Quantidade de startups que estão nesse segmento bem grande. Numa dessas, a Apple compra uma aí e acontece o Apple Glass. O que mais? Rolando um papinho que o próximo iPad Mini, o 5, teria suporte ao Apple Pencil e ao Smart Keyboard. O novo iPhone, o iPhone desse ano, tende a ser, né? O papinho que rola é que seria um iPhone lá, Galaxy S. Isso porque seria, estão chamando de Ciclope. A câmera estaria no topo, alinhada ao topo, mas centralizada. Não estaria alinhada verticalmente, como é hoje nos modelos atuais. Tampouco estaria na esquerda. Considera o notch de hoje. Você não tem o notch? Estaria um pouco abaixo do notch, né? Só que na traseira. De Apple Watch, a terceira maior seguradora de saúde americana. Está fazendo uma espécie de coach de saúde, baseado no Apple Watch. Que vai ter um desafio agora, em fevereiro, no Valentine's Day. O dia dos namorados. Esse processo da China, como um todo. Parece que são mudanças mais profundas. É uma mudança na... Aquela onda boa de China, parece que não está... Os erros que a China cometeu ao longo dos últimos anos, parece que está cobrando o seu preço. Você tem excesso de residências, gasto excessivo em infraestrutura. Gastia muito dinheiro, acabou gastando dinheiro nesses excessos e não está conseguindo atender outras demandas. Então você tem muitas... Não só nessa questão da guerra entre Estados Unidos e China, que tem essa treta. E em função disso, muitas empresas estão fugindo da China, estão indo para a Índia. Pegatron, a outra fornecedora da Apple, está seguindo essa linha. Mas o entendimento hoje é que a China está começando a entrar em crise. Mas estaria desacelerando. Que é mais Gmail, Mobile, recebendo uma nova carinha e também alguns recursos do Inbox. O Slack, a nível de perspectiva, hoje está virando 10 milhões de usuários ativos por dia. Quem está muito bem nessa fita é o TikTok. Aquele aplicativo que faz lip sync. Que é uma febre nos Estados Unidos. Ano passado virou 500 milhões de usuários ativos por mês. Agora já tem isso só na China. Então está começando a sair. Eu ainda não vi essa modinha aqui no Brasil. Ele era fazendo lip sync. Facebook está até entrando nessa, fazendo uma versãozinha, copiando o lip sync. Mas ainda não vi isso aqui no Brasil chegando com força. Amazon. O mesmo processo que fez aqui no Brasil. O Marketplace está fazendo isso no Oriente Médio. Arábia Saudita, Emirados Árabes. Ficando global barra local de verdade. Se globalizando, mas localizando nos mercados. O segundo quartel-general em Nova York. Que deveria ser um mega sucesso. Uma unanimidade. Não está sendo assim. Está virando uma guerra política. Desgastando a imagem da Amazon. E o curioso, um dado que eu não sabia. A Amazon Prime tem um catálogo maior do que a Netflix. Cinco vezes maior do que a Netflix. Não tem a mesma qualidade. Fica abaixo. Só que tudo bem que a gente pode combinar aqui. Que a qualidade Netflix, do todo, tem alguns expoentes. Mas no todo, a qualidade daquilo que está na Netflix é... Tem uns filmes na Netflix que você assiste. Por que eu estou assistindo isso? Aquele conteúdo original Netflix. Que se você está assistindo um filme Netflix. Conteúdo original. E ele está patinando. Na dica, para de assistir. Porque não vai ter um plot twist gigante. Não vai ter uma reviravolta. Então, o conteúdo dentro da Netflix é meio assim e assim. E o da Amazon Prime, embora seja cinco vezes maior. Seria mais assim e assim do que o assim e assim da Netflix. E por último, registrar que os Correios vão aumentar o frete. Cerca de 8%. Varia de acordo com a localidade. Disse, não, mas tem uma coisa também. O PAC vai ficar mais baratinho. 4% mais barato para as lojas online. Os Correios estavam prejuízo atrás de prejuízo. Agora, virou com lucro. Enxugou as operações. Encerrou. O ICDX tem os tais, né? Já quase uns seis meses já. Dos R$15,00 de taxa de importação. Está revertendo na situação. A efeito de comparação. Nesse período, nesse ano. A inflação em GPM foi de 9%. Os reajustes passam a avaliar a partir de março. 6 de março. E assim, desconectado. Apenas dos trackers poupando dados e ganhando vida. Vou ficando por aqui. Mas eu volto. Claro, você sabe. Amanhã, quinta-feira. Abraço para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Cocatec está presente em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br Assine o podcast. Cocatec. Acesse cocatec. Acesse cocatec.com.br